Loma na área, hein? Eu não vou cantar não, que eu não quero Bora galinha, gosta da galinha Vai o que ajuda, canta, ux É Lúcio Viu o Falcão, calcari, cortou na evalva Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, né? Bicha fuleira, cadê o teu valor? Ajeitei teu cabelo e te fazendo um favor Tudo e vando pro brega, daquele modelo Te pego no broquinho pra pegar o meu dinheiro Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Vou convocar o tom de vergonha, vai passar Hoje eu tô capete, ninguém vai me segurar E todo que escolho, me pago o meu dinheiro Senão vai ser atraso, o carnaval inteiro Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Bora galinha, vamos dar galinhas Como só de beijo É Lúcio Bicha fuleira, cadê o teu valor? Ajeitei teu cabelo e te fazendo um favor Tudo e vando pro brega, daquele modelo Te pego no broquinho pra pegar o meu dinheiro Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Cabeça, joelho, cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Vou convocar o tom de vergonha, vai passar Hoje eu tô capete, ninguém vai me segurar E todo que escolho, me pago o meu dinheiro Senão vai ser atraso, o carnaval inteiro Cabeça, joelho Cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Cabeça, joelho Cabeça, joelho Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro?